Música Fala galera, você está no Gameplay RJ Quem fala com vocês é o David Jones E galera, vamos falar sobre o desastre que foi o beta aberto De, né, o beta fechado no caso do Dragon Ball FighterZ Na verdade é o Dragon Ball FighterZ, né Bom, eu gosto de chamar de FighterZ, vou chamar do jeito que eu quiser, ok? Então vamos lá O Dragon Ball FighterZ, que é um jogo, um dos meus jogos mais importantes Mais aguardados desse ano, eu amo Dragon Ball Inclusive eu estou terminando de ver o Dragon Ball Super Mas antes da gente continuar, eu queria avisar galera que hoje eu vou fazer live às 9 horas da noite Tá, o link da live está na descrição, que é o link do site do Twitch Né, e vai ser de GTA, RPG com os piratas, tudo vai ser bem legal Então vão lá, dá uma olhada, a gente vai fazer essa live hoje aí Lembrando que eu faço live de segunda a quinta, segunda, terça, quarta e quinta Eu faço live todo dia à noite Então vocês podem seguir o canal Twitch pra ver isso E aí galera, foi prometido pela Bandai Namco, né Que se você fizesse a pré-venda do Dragon Ball FighterZ Você ia ter acesso ao beta fechado e depois o beta ia ficar aberto Na verdade você ia ter acesso ao beta aberto antes da hora Aí o que eu fiz? Eu fui lá, peguei, graças ao patrocinador do nosso canal Que me deu, a agência M Games, que deu pra mim o Dragon Ball FighterZ Comprei antes, peguei a pré-venda e liberei Eu consegui jogar exatamente uma hora de Dragon Ball FighterZ Uma hora e mais nada, porque os servidores caíram no mundo inteiro e simplesmente não funciona mais Desde que saiu isso no fim de semana Não consigo jogar mais Não só eu, eu falei no Twitter isso Todo mundo falando que isso é um problema global dos servidores da Bandai Namco E em teoria o beta acaba amanhã pra todo mundo Porque ia ter um beta que ia ser só pra quem fez pré-venda E depois um beta pra todo mundo Tudo cagado Tudo cagado E aí a Bandai Namco falou no seu Twitter o seguinte O beta aberto está com problemas de servidores que não podem ser resolvidos rapidamente Nós vamos manter o beta aberto online, mas vocês podem ter problemas durante o gameplay Nós podemos estender o beta aberto Eu nem falo se vão estender, nós podemos Não dá nenhuma satisfação lá demais e tal Então vamos lá Vamos lá, Bandai Olha, eu gosto pra caramba da Bandai, cara Fazem jogos muito bons, que tem muita coisa interessante Principalmente jogos de anime que eu gosto tanto E eu estou, eu amei o Dragon Ball FighterZ Mas cara, isso é sacanagem Sabe? Você força a barra pra galera fazer pré-venda do seu jogo, tá? Adiciona um Goku e o Vegeta lá de cabelo azul se você fizer pré-venda E fala, não, vai ter o beta se você fizer pré-venda Aí a galera faz lá pré-venda e a porcaria do beta não funciona, sabe? Isso, o nome disso, Bandai, é propaganda enganosa Vocês não sabiam que o servidor estava ruim? Vocês não testaram a porra de servidor antes? E olha, isso não é a primeira vez Porque teve um beta fechado no passado que eu joguei no Xbox Que não dava pra jogar Eu só conseguia jogar o treino O treino não, na verdade era partida randômica contra a máquina Não era nem o treino, eu queria jogar o treino Agora no beta eu queria fazer o treinamento completo Pra aprender direitinho todas as mecânicas do jogo Nem isso eu consegui fazer Porque os servidores estavam cagados E aparentemente você precisou do online pra jogar o treino Então, gente, fica aí o aprendizado E é importante, que eu sempre falo, vocês olharem na internet O problema desse beta é que a gente só descobriu o problema no dia que saiu Só no dia que saiu Tipo, quando eu joguei o que eu consegui jogar Ainda assim foi lento Demorou pra cacete pra achar a partida Tava tudo lagado, tudo bugado Aí depois eu falei no Twitter que eu não consegui jogar Então você tem que prestar atenção nisso Prestar atenção nisso Se você fez pré-venda do jogo porque queria jogar o beta Você foi lesado Eu fui, por exemplo A vantagem é que quem me deu o jogo foi a patrocinadora do canal Não perdi dinheiro com isso Mas poderia ter perdido, né? Se eu tivesse comprado pra pré-venda Mesmo se a GCM Games não tivesse me dado o jogo Eu ia comprar pra poder jogar o beta E eu ia ser lesado Então isso é um absurdo, maluco Isso é um absurdo E outra coisa Eu espero que isso não seja uma prévia de como vai ser a versão final do jogo Eu espero que a gente não precise estar conectado nos servidores da Bandai pra poder jogar modos offline Isso é importantíssimo Isso é básico Não vamos fazer que nem EA, né, Bandai? Pelo amor de Deus Eu acho que não Eu acho que só foi no beta Essa coisa de ter que estar logado pra jogar o treino Eu acho que só foi beta E que os servidores online estejam funcionando bem Porque o jogo vai lançar daqui a 10 dias 11 dias, no caso Então 11 dias E a gente espera que esses problemas estejam sendo resolvidos Problemas que já existiam há meses atrás Quando saiu o beta fechado Então isso aqui é um absurdo o que aconteceu É um absurdo Eles estimularem você a comprar pré-venda Prometendo uma coisa Não entregando Isso é um absurdo E nem dar uma resposta satisfatória Ah, nós podemos estender o beta Não, ou vocês falam Nós vamos estender o beta Porque ficamos dias com os servidores funcionando mal Não sei o que Vamos deixar mais dias no beta Não, falaram isso não Podemos estender o beta Complicado, cara Complicado E meio que, tipo Eu até estava prevendo isso Porque eu falei no meu Twitter Antes Falou, cara Tomara que não esteja tão ruim Porque, assim Só para você ter Eu joguei o beta fechado Que teve milhões de problemas E não dava para jogar Eu joguei no Xbox One E esse beta aberto Eu joguei no Playstation 4 Ou seja Nas duas plataformas Está tudo cagado Sabe Eu realmente espero Que eles consigam consertar isso Para o lançamento do jogo Porque a gente não quer Um jogo todo cagado, né Por favor Bandai Resolve isso Bom, galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever E de novo todos os dias Em vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E de novo todos os dias